Oi meninas, tudo bom? Com o pedido de vocês é usar o produto da Mari Maria, os produtos dela e tal, e hoje eu vou fazer uma saga usando os produtos dela e falando pra vocês se realmente vale a pena comprar, se não vale. E essas coisas, ok? E a paleta que eu vou usar hoje é a Glow, é Girl Power, é essa paletinha aqui dela que tem várias cores e paleta de sombra, no caso, é a paleta de sombra dela, ela é super, super mega fofa, eu gosto dela, do modelo dela, é super fofinho, tem tipo um menino aqui que faz com que a paleta feche. E não solta, tipo, faça, sabe? Em questão da beleza, assim, exterior dela, ela é super bonitinha, de verdade, eu gosto dela. Eu tinha comprado ela, só que, tipo assim, eu não usei ela, tipo assim, muito, sabe? Tipo, eu só usei esse aqui por bem pouco. Pra ver como é que é, né? Se realmente valeu a pena o meu dinheiro, né? Porque, pra quem sabe, pra quem conhece, sabe que essa paletinha aqui não é barata, né? Então, eu só que valeu, que valeu, que valeu, né? Vale cada centavo que eu gastei aqui nela, né? Porque, pelo amor de Deus... Eu vou fazer, tipo, um esfumado, igual o que ela fez no vídeo dela. É, que ela fez um esfumado, tipo, bem simples, usando a paletinha dela aqui, que se eu não me engano, foi essa. E essa aqui ela usou, as duas. Na verdade, acho que foi essas duas aqui que ela usou. E também usou esse daqui. Aí, vou fazer a mesma coisa que ela fez no meu olho, pra ver como é que fica, né? Ela pegou um pincel bem fofão, pegou bastante, eu tenho dois, né? Então, esses dois aqui. Eu acho que cabe mais sem ela. Vamos usar os dois. Mas o meu problema, vamos usar os dois. Então, vamos lá usar a paletinha dela. Olha, ó. Vou pegar essa daqui. Ela esfarela só um pouco. Um pouco. Esfarela só um pouco. Normal, né, gente? Não há sobra que não esfarela. Não é mesmo? Bom, eu já tirei um pouquinho do excesso, né? Passei um pincel. Vamos lá. O que é? É... Pimentada, né? Porque, tipo, eu fiquei espreigando igual a outra paleta. Tipo, se eu pegar só um pouquinho, passar... Vai ficar forte. Mas eu espreguei o pincel. E... É... Vou pegar mais um pouco pra... Pra sombra fixar, gente. A gente não tem que passar e, tipo, esfumar, sabe? Você tem que passar e, tipo, depositar. Fazer assim, sabe? Tipo, aqui assim. E depois você pega e esfuma. O que sobrou do pincel, sabe? Eu vou pegar o pincel. Aí... Aí... Eu vou resumar bem. Aí, com o outro pincel... Esse aqui... Eu vou pegar o... Laranjinha. Pra esfumar as bordas aqui. Pegar um pouquinho dele. Eu vou tirar um pouquinho do... Do excesso. Eu gosto de uma coisa bem esfumada pra fora. Então... Já que, tipo, é o meu gosto. Eu vou fazer isso. Eu vou esfumar bem... Pra fora. Que eu gosto. Porque eu tava fazendo assim. O meu tá bem mais esfumando, né? Mas tudo bem. O que eu quero mostrar aqui pra vocês é o produto mesmo, sabe? Eu vou pegar mais um pouquinho do outro lá. O primeiro que eu passei... Aí, com isso... Ela... Passou, né? Um pouquinho desse daqui. Depois ela passou a iluminador dela. Acho que foi o Stella. Só que como eu não tenho o... O... O iluminador dela. Eu vou só pegar esse daqui mesmo. Porque é o que eu tenho. Vou pegar aqui. E vou colocando aqui. Ou seja, que desse jeito é como que é. Olha aí. Ah, gostei. Parabéns. Fica imitado isso aqui. É que eu tô deixando o meu olho, tipo, maior do que ele é. Que eu gosto. Eu faço, tipo, uma linhazinha. Invisível. E vou... Somando. Ah, nem falei o pincel, né? Isso aqui, na verdade, gente. É pincel de boca. Da... 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 Que é muito bem isso. Mas é a pita, né? Porque eu acho que ele é bom pra passar esse tipo de coisa, sabe? Bem aqui no penteinho. Ah. Nossa, quase que ele doer. Aí aqui eu vou dando só batidinha pra fazer aquela transição. Eu posso nem pegar com o dedo. Gente, você também pode pegar com o dedo. Que, tipo, é super bom também. Mas eu prefiro pincel. É. Eu vou pegar mais um pouquinho aqui do outro. De novo. E soma aqui mais um pouco. Vou fazer essa... Com essa transição, né? Nossa, eu gostei. Gostei. Ficou bem bonitinho. Vou fazer de novo a mesma coisa desse olho. Nesse daqui. E já volto pra vocês. Gente, voltem já com o outro olho pronto, tá? É... Agora... Deixa eu baixar um pouquinho a música. Eu vou passar... Fazer o delineador. Vou pegar o delineador dela. Gente, o delineador dela, mano... Sério. Foi... Eu paguei... Trinta reais nele. Eu paguei trinta reais nele. E assim, gente... É um investimento que é assim. Eu já usei. Pode ver que eu já tenho duas. Eu tenho duas, né? É a minha... Agora você quase... Qual é? Qual é? Que eu comprei? Acho que foi essa aqui. Eu comprei. Porque essa daqui já acabou começando a acabar. Vou fazer um estoque. Fui e comprei a outra. Ó. Ela é... É cat. Cat sou... Não sei o quê. Hum... Tipo, garçunho, não sei o quê. Aí vem o nome dela aqui. Tipo, a coisa mais linda do mundo. Vem o nome dela aqui. Vem as corolinhas, né? Da marca dela. A coisa mais linda, gente. Sério. E é um tamanho, tipo, normal de... Perdão. E é, tipo... Normal o tamanho de delineador. E, gente... Sério. Ela é muito a pena. Pra mim, usar, tipo, eu faço assim, sabe? Ela sendo nova, não. Eu dou uma sacurina nela. Olha isso. Sério. Ela é, tipo, muito foca. Não tá foca, né? Mas, enfim. Ela é muito fina. Eu vou fazer até uma aqui, ó. Pra ele aqui, ó. Vou fazer aqui. Melhor aqui, ó. Olha como ela é fina. Olha isso. Olha isso, gente. Sério. Tipo, dá pra ver, ó. Ela é muito fininha. Olha isso. Eu amo demais ela. Ela é maravilhosa. E tudo mundo que faz aí, né? É mesmo. Por que não? Por que não? Deixa eu só trocar de um, sei. Ó. Pegou a caneta dela. Eita, peraí. Gente, ó. Uma dica que eu dou. Uma vez, eu peguei a caneta dela e, tipo, sacudi muito. Meu, espirrou na minha parede. Foi na outra casa, isso. Meu, espirrou muito. Sério, tipo. Você fecha a caneta, tá? A gente faz assim. Pra descer, né? O produto. Ela fica bem molhadinha. Vamos lá. Ai, meu Deus. O momento que eu choro. Pra fazer. Ó. Eu, assim, eu não sei como é que eu faço. Tipo, eu só vou fazer e vocês vêm aí e tentem fazer na sua casa. Porque, tipo assim, é delineador. É um treinamento. Então, tipo assim, você tem que treinar pra dar certo. Entendeu? Eu maquio, tipo, desde os meus 14 anos. 13 anos, sabe? Faz muito tempo já que eu me maquiei. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, pode falar e fazer. E eu tentava, gente. A gente tem que treinar pra lá de fazer. Ele é... Meio quase deitado. Por quê? Porque eu gosto do olho, tipo, bem gatinho. Ó, vocês já podem ver, ó. A diferença desse... É isso. É, tipo... Ele tá vendo como ele deixa o olho a mais... E eu adoro. Tá vendo, ó. Não fica gatinho, ó. Caiu, agora, gente. A deline é maravilhosa. Compre, hein, tá? De verdade. É um investimento que, tipo, assim... Vale a pena. Eu paguei 30 reais. Amorita, você. Eu paguei 30 reais nela. E por mim, tipo assim, eu compraria, tipo... Milhares e milhares dela. Porque, realmente... Ela é muito boa. Maravilhosa essa caneta. Bom, eu vou fazer do outro olho, tá? E... Volto aqui pra vocês novamente. Amores dele, ano feito, tá? Vem gatinha pra vocês, ó. Vamos, peraí. Deixa eu dar uma daqui. Aqui nesse final daqui. Agora vamos para o rímel. Gente, ó. O rímel, eu tinha o rímel dela. Só que o meu acabou. Então... Eu usei muito. Tipo, era um bom mesmo, tipo... Isso aqui agora... Eu uso o da Ruby Rose. Tipo, mas o da Ruby Rose, em comparação, para a gente pegar o dela. O dela aqui, ó. Acabado. Tipo, acabou. A saída do dela é bem parecida com esse, em comparação. Desse daqui do tópico dela pra esse aqui do da Mari. Gente, é super idêntico. De verdade. Deixa eu já pegar o... O batonho, né? O batonho, o batonho... É parecido com esse daqui da Ruby Rose. Então eu vou usar ele. Só que o que ela usa é um mate, né? Mas eu vou usar o meu. O que eu tenho. Usar o que eu tenho, né, gente? Porque ficar comprando sempre tudo assim. O que as blogueiras lançam. Queria eu, né? Ter esse poder todo pra... Não para, mas eu não tenho. Mas, bom, bora lá. Depois disso eu vou colocar os reios. Passei, ó. Vem? Diferença. Adoro. Passar mais. Eita, vai. Que brilhoso. Isso aqui é outra coisa que eu vou... Que eu tenho que fazer estoque. É rímel. Ó, passei. Agora eu vou... Mais. Esperada pra ficar. Eita, se a gente passou aí embaixo, né? Vou passar daqui a boca. A sombra dela. Agora eu vou passar embaixo também, né? Só que eu vou pegar um pincel bem menor agora. Vou usar esse aqui, da Macrila. Ele é o W911. Ele é muito bom. Na verdade, eu comprei recentemente ele. Gostei muito. Bom, vou pegar aquele mesmo lá que eu usei em cima, tá? Pra pincel... Pra pincel, ó. Vou passar aqui embaixo. A paleta dela... Assim, não é aquela, tipo, pigmentadona, não sei. Que pigmento, tipo, top, maravilhoso. É, entre... Tipo assim, se fosse hoje, né? Pra eu encontrar entre ela e a da... Cadê? Entre ela e a paleta da... Ludurana, tipo, de questão de pigmento... Ludurana. Tipo assim, se você quer fazer uma maquiagem, tipo... Uau, blá, blá, tal. É, Ludurana. Eu acho Ludurana bem mais pigmentada do que da Mari. Mas não desmerecendo a... A paleta da Mari, gente. É porque essa daqui é muito boa mesmo. As duas são boas, mas em compensação, é essa daqui. E é baratinho, gente. Essa daqui, você paga, tipo, super cara. É mais uma coisa que, tipo assim, comprar pra ver, sabe? Às vezes, tipo assim, o olho de vocês pigmenta mais. Mas no meu, não pigmenta muito, muito, muito. É. Ó, já secou, né? Ah, já deu uma secada. Vou pegar aqui os cílios. Na verdade, acho que eu não vou colocar um cilhão, né? Tipo... Deixa eu colocar isso aqui. Que, tipo, eu cortei. É pra deixar o olho, tipo, mais... Alungado. Depois... Ah, não. Deixa eu colocar esse aqui. É, não. Esse aqui também. Na verdade, é, ó. Um cílios que tá aqui é de uma outra marca, que é da Kiss. Aí, o outro eu fui e comprei um da Maquilã e ajuntei. Aí, ficou bem bom. Esse aqui... Os dois é da mesma, sabe? Da mesma marca. Não ajuntei, não. Vou pegar aqui, ó. Eu cortei, sabe? Pra deixar... Pra deixar bem... Coisadinho. A marca que eu uso de cola de cílio, gente. Essa marca aqui é maravilhosa. É maravilhosa. Eu faço eu... É uma técnica que eu uso. Eu não passo a cola aqui. Meu cílios. Eu passo já diretamente aqui. Porque eu acho mais fácil. De verdade. Pra colar, sabe? Aí, tipo, você tem que tomar cuidado pra não passar aquele... Aí, você limpa. Ó, eu tô limpando aqui as cílias. Ó, eu vou mostrar pra vocês, ó. Vamos ver isso aqui. Ó, o menor. Eu passo no final. Espero secar, né? Passar no outro aqui. Pronto. Passo. Eu espero secar um pouquinho a cola. E depois, já couro. Eu gosto de colocar uma pinça. Mas, gente, mano, eu sempre... Toda vez eu perco a pinça. Tipo, toda vez mesmo. Eu nunca sei onde tá as minhas pinças, velho. Aqui, ó. Eu gosto de colocar com pinça. Porque fica mais fácil, sabe? De colocar. Pro pé, ele vai assim, ó. E vou colocando. Bem massaço. Como tá uma maquiagem, tipo, praticamente bem delicadinha, eu vou colocar um cilhão, né? Olha, só pra dar um charminho. Depois eu vim com um pouco mais de rímel, sabe? Pra não dar tanta diferença, sabe? Tipo, ó. Olha, deixa mais pretinho. Olha, ele voando assim. Olha, tem que colocar uma maquiagem muito. Eu colhei bem assim, um pouco. Não tem problema, a gente passa mais o rímel, a maquiagem melhor. Vamos passar agora embaixo o rímel. Gente, a palitinha dela também tem com essa daqui, né? Se você quiser, depois eu falo sobre ela. Tipo, se vale a pena contar e tal. Eu vou passar um pouquinho mais no contorno, né? Vou fazer mais um... Meio burro. Uma coisa que eu não tô passando intimamente, galerinha. É, ó. É uma coisa que eu não tô passando, não. Eu acho que fica bonitinha essa coisa assim, não sei, cara. Bom, ela passou o botão dela, como eu não tenho, eu vou usar o da Ruby Rose. Que é um gloss. Passa. Tu olha. Vou colocar um pouquinho mais apagadinho. Gente, eu também que eu não gosto da... O gloss da Ruby Rose, né? Esse aqui eu acho que eu vou passar também. A abelina é rosa, não. Ele deixa uns brilhinhos mesmo. Passa também. Já que a... Gente, então... É isso, tá? A maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Do resultado final dessa maquiagem. Eu fiz com muita amor e carinho pra vocês, tá? É... Gente, eu quero pedir aqui pra vocês uma ajudinha. Eu peço que vocês compartilhem o meu trabalho, que vocês mostrem pra amiga de vocês, que vocês gostem, sabe? Tipo, se vocês querem ver, tipo, coisas diferentes aqui... É... Eu quero... Eu quero fazer uma coisa diferente, sabe? Eu não quero só focar, tipo assim, em fazer challenge, fazer aqueles negócios, blá, blá, blá. Porque eu vejo que as pessoas hoje, tipo assim, nas blogueiras, Ela não tá ensinando, sabe? A fazer mesmo, sabe? E eu quero fazer isso. Eu quero ensinar vocês a maquiar, é... É, tipo... E é do simples, do iniciante, até, sabe? Até o hard, até, sabe? Aqueles esfumados top, blá, blá, blá. E eu vou aprendendo junto com vocês, vocês também aprendendo junto comigo, entendeu? Eu quero fazer isso. É... Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do resuminho, um pouquinho, né? Do resuminho da paleta da Mari, né? Então, esse foi o resultado da maquiagem. E é isso, gente. Bye, bye. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.